Este é o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se. Pois é, se afaste daquilo que te coloca pra baixo. Se afaste daquilo que não te valoriza. Se afaste daquelas pessoas que te desprezam. Se afaste daquelas pessoas que não te querem ver bem. Talvez você fez sua parte, você conversou, você procurou a pessoa. E a pessoa que faz é te excluir e te colocar pra baixo. Ei, você não precisa disso. Para de estar feio. Para de estar se humilhando. Para de estar implorando o carinho, o amor das pessoas. Se não é dado por livre e espontânea vontade, não vale a pena ter perto. Então, dê um tempo. Dê um tempo, deixa ir. Tudo aquilo que é seu vai voltar pra você. Mas o que você não pode é continuar desse jeito. Infeliz, insatisfeito, se sentindo pequeno, desprezado. Então, se valorize. Se valorize. Tem conversas que tem que ser arquivadas. Tem números que tem que ser excluído. Não deixe pra trás aquilo que não te leva pra frente. Tem pessoas que estão te trazendo uma tristeza através de sua humilhação. Que estão deixando você tão triste. E Deus me trouxe aqui porque não quer que você entenda a pressão. Você quer ter a pessoa por perto. Você quer falar com a pessoa, mas a pessoa não quer. Então, se afaste. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo de procurar e um tempo de desistir. Tem coisa que pra você conseguir... Tem coisa que pra vir até você, você tem que desistir. Você tem que dar um tchau. E aquilo que vai ter a mente, tem que ser seu, com certeza vai te procurar. E aquilo que não tiver que ser seu, com certeza vai embora. Então, que só fique o que é bom na tua vida. Que só fique aquilo que vai te fazer feliz. Meu desejo é que só fique aquilo que vai te levar pra frente e não pra trás. Que só fique aquilo que vai fazer você feliz. Então, deleta, exclui, arquiva e lembre-se de uma coisa. Quem tem medo de perder, não vai ganhar nunca. Às vezes você tem que deixar ir. Porque tem pessoas que só dão valor às coisas depois que perdem. Você é preciosa, você é precioso sim. Talvez alguém não te valorize. Do jeito que você merecia ser tratado. Talvez alguém não te dê atenção, não te dê o carinho que você merece. Mas não permita receber menos do que você merece. E não permita que ninguém machuque o seu coração. Não permita que ninguém te coloque pra baixo. Não permita que ninguém te humilhe. Não permita que ninguém te despreze. Coloque um ponto final nessa história que está te fazendo sofrer. Nessa história que está te colocando pra baixo. É com você. Se afaste. E vamos ver como vai suceder este negócio. Bem seu coração. Você merece ser feliz. E você vai ser muito feliz tomando as atitudes corretas. Deus abençoe você.